Salve rapaziada do YouTube, tô passando aqui só pra avisar que todos esses clipes contidos, né mano, nesse vídeo aqui São transmitidos ao vivo lá na Twitch barra Frank, mano É, me sigam lá pra dar aquela força, aquela moral, de quebra, joga um priminho Já rapaziada, tamo ali junto, ou Meu Deus, no timing da música Refel me dando uma vitória Vai chover, hoje tá muito abençoado Eu nunca vi o Refel me dar uma vitória, mano, não, clipa Hoje eu tô me sentindo abençoado Vou fazer uma prezinha aqui, cara Que bicho da boca de parga, tava do lado dele, falou a play, moe também Pai, ó, a play, ó Ah, não tem a um Clipa, clipa, tropa Bora, 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 é agora, bai Ó, tá os dois meados, eu vou separar dois, pai Vamo lá, vamo lá, não, vai lá no outro, vai lá no outro Ih, o outro virou a pata Morreu Se tu segurar, passei, eu não saio desse negócio, sai mais nunca na minha vida Ah, não, eu ia sair, mas Ah, mano, aí Tá matando a minha Ué Eu produzia conteúdo assim, dessa forma, no tempo que eu criava só o conteúdo e não fazia stream. Pera aí que vocês iniciaram a partida, velho. É, pô, claro. Puta que pariu, pera aí, meu irmão, tô explicando aqui o bagulho. Não, e agora? Eu não sei como falar mais não, ei, mano. Pera aí, pera, pera. Mano, e agora? Eu iniciei já tem uns 30 segundos. Meu Deus, pra que tu não me explica o que isso? São as ideias, Pedro. Tá maluco, ah, mano. Agora vai ficar? Ah, não, mano. Eles tão maluco tentando entender A fórmula mágica pra enriquecer Quer saber nasce limpia ou iba tu ver Mais cedo ou mais tarde vai acontecer Uta, 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 velho. Ei, tá de hack, tá de hack. Pera aí. O negócio, o pão caiu na minha cara. Clipa, clipa, clipa. O pão caiu. O negócio, o pão caiu na minha cara. O negócio, o pão caiu na minha cara. O negócio, o pão caiu. Tchau, tchau.